São 41 filmes e embora estejam reunidos por causa de um único tema, nem sempre a questão dos direitos humanos fica explícita. O principal critério é ser bom para ver. O fato de serem produções da América do Sul naturalmente aproxima esses filmes da realidade. A mostra é justamente o objetivo, é divulgar esses temas e a maneira como a mostra faz isso é exibindo bons filmes que interessem ao espectador. Tem que levar roupa para vestir ele. E não pode mulher. Se for mulher, não pode ver o corpo. Vocês mataram o meu marido! O ministro da Secretaria dos Direitos Humanos participou da abertura em Brasília. Foi exibido o documentário Perdão, Mr. Fiel, sobre a morte de jovens brasileiros durante a ditadura militar. O resultado disso é que o Brasil há 22 anos constrói a democracia. Nós não temos mais esse regime ditatorial. O que nós temos hoje é o poder público. O tema da retrospectiva histórica é direito à memória e à verdade. Um dos destaques é para a Frente Brasil, de 1982, que se passa na época dos anos de chumbo. Outro é o documentário A Batalha do Chile. Há ainda o longo argentino A História Oficial, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro. A busca pela verdade na época da ditadura é tema da ficção e também da realidade. O cinema precisa de pesquisa, o cinema precisa de documentos, de documentação. O Brasil, o mundo precisa disso. Nós precisamos ter direito a encontrar e ter acesso à documentação para podermos contar a história, para que possamos evitar que se repita situações como o Brasil e a América do Sul viveu e que ninguém mais quer viver nessas situações. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil.